No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Ouro Preto, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, divulgam a abertura das inscrições de seus quatro novos concursos públicos destinados à admissão de profissionais, para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Educação, na Secretaria Municipal de Administração, e na Guarda Municipal, bem como a formação de cadastro reserva. As inscrições serão realizadas, pelo site do IBGP, no período do dia 12 de setembro de 2022 até o dia 10 de novembro de 2022. Vale ressaltar que o valor da inscrição varia nos valores de R$ 70,00 e R$ 110,00. A validade dos concursos públicos será validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.